Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Vamo Jogar Giant Seeds em Kabuto aqui pra elite classes Eu ainda não me acostumei com esse jogo, mas acho que vocês já devem ter notado Se algo acontecer com o meu fone é porque eu só retornei ao fone antigo, tá? Mas eu acho que está tudo funcionando como era antes No máximo eu só tenho que acertar ele e a posição, mas eu espero que não dê problema High Village, mate todos os Reaper Husks e use o botão de Nitro Uhul Tá, interessante Ok, é um botão bastante interessante na verdade E eu posso ter dano de queda graças a isso Para onde eu tenho que ir? Mapa era C Tá, pra... Não pra onde eu estou, beleza Nada não gente, achei que meus gatos estavam falando comigo É, mas eles nem estão aqui E eles tem comida? Gatos Gatos, é, é... Sempre, sempre vai ter alguma coisa que... Vai te fazer pensar Será que está tudo bem? Qualquer barulho quando você tem gatos já é suficiente para ficar... Será que está tudo bem? Deixa eu dar uma olhada e tal Bom, é... Beleza E ali é o que tudo indica, é High Village Tá, eu vou... Eu acho que eu vou subir por aqui mesmo Se der para eu subir por aqui, claro Se não eu vou só cair na água e morrer pra lá É... É... Eu não morro, mas... Piranhas Tá bom É... De um jeito muito estranho, mas eu vou subir Isso é o que importa Tá... Preciso achar os ninhos de Reaper De preferência matar os maiores Ahá... Está convenientemente marcado no meu mapa Isso é bacana Agora Ah, 25 não é o cap de munição É o básico que eu recebo Tá... Eu posso dar zoom no mapa? Caramba, que incrível Mas eu estou mudando enquanto eu estou olhando o mapa Tá bom... É... Isso é problemático Acho que é isso aqui, né? Não... Isso aqui é uma barracks É... De qualquer forma explode também Saúde, saúde Tudo bem que eu tenho uma ampola para usar quando necessário, mas... É quando necessário, não agora eu acho Ok... Eu acho que eu vou... Agora eu acho que é necessário Tornou-se necessário Aquele Reaper... Melhor Stealth e invisibilidade... Eu acho muito estranho como falaram que... No caso, a Postal Girl... Que ele falou que... Foguete, na verdade, é a shotgun do jogo... É estranho... Mas é funcional... Tá... Para cá... Já que não vai parar enquanto... Tá... Não consigo fazer esse salto... Vamos descobrir... Sim... Perfeito... Agora eu só preciso achar o Bourgeois e... Só isso? Recuperou tudo? Nice... É... Eu vou para lá sem a ampola mesmo... Pelo que eu entendi... Isso aqui foi um checkpoint... Small health... Small health... Beleza... Isso para eu dar uma acelerada mesmo... Que é ótimo... Hum... Cara... Estou gostando muito desse jogo... Simples... Direto ao ponto... Faça idiotices... Tem várias mecânicas que eu não entendo... Porque... Comandos... Porque eles não falam os comandos... Mas vamos lá... Era nos anos 2000... Então... Quase não se falavam mesmo os comandos para nada... Bom... Vamos lá... Mais cutscene... Que eu vou ter trabalho na edição para... Colocar a legenda... Demando... Demando... Você viu, Timmy? Era para estar aqui... Eu sabia que aquele cara estava... E ia ser que ele estava se divertindo... Sem conta... Sem conhecimento... Escute... Precisamos... ежimigar... Um dos nossos irmãos... Oi... Essa prisão é onde... Eu estou levando meu pobreado... Es... Ah... Sim... Oh... Hombre... Eu tenho um raio... Eu necessito... É... Os senhores, vocês me ajudam em risco... Eu vou me desco... Eu sou o velho... O que? Uau! Olha que ela funciona mesmo! Não, de novo? Oh, vamos lá! Para a terra! O Timmy está em perigo! Oh, meu Deus! Onde está o forno? Não, meu irmão! Eu construí isso com minhas próprias mãos! E não há melhor terra em toda a terra! Ok, esse jogo é muito fumado! Vamos lá! Não, isso não é o Timmy! Ele vai ser bonitinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto! Isso já recupera minha munição! O que é isso? Escudo! Ah! Se eu apertar shift eu ganho um escudo! Nice! Eu gostei disso! O bicho está se mexendo? Não! Não! O ponto parece que está no mesmo lugar! Tá bom! Então, bora lá! São muitas coisas que eu não sei, não faço ideia! Esse jogo é estranho! Mas, até então, isso está divertido! Recomendo! Te ajudo! Relaxa aí! Eu já estou te ajudando! É que você não está percebendo! De onde eu estou tomando tiro? Ok! Isso foi bastante prejudicial! O que era? Cuidado isso aqui! Tá! O jetpack não é a solução para todos os meus problemas! É a solução para quase todos os meus problemas! Tá! E o alvo está andando! Beleza! Então bora lá! Se vira aí então! Eu tenho mais coisas para me preocupar com a minha saúde! Foi mal, mas eu sou mais importante! Vamos! Pronto! Se você chegar com o Bombardier, eu acho que funciona também, né? Ok! Volte para o Bombardier e para agradecê-lo pela sua ajuda! Tente pelo menos parecer sincero! Ele é um velho smart com dificuldades testiculares, no fim das contas! Vamos dar a volta! Tá! Os dois têm... Não! Tem uma arma só! Não! Os dois têm duas armas! É que uma arma estava invisível! Nada melhor que uma arma invisível! Tchau! Uh! Deu bom! E aí? E aí? E aí? Hihihi! E aí? Reggie! Eu ouço que você é um homem muito legal também! Hihihi! Ah, sabe? Estou tentando dar um pouco de gosto agora agora! Ouve para o outro! E aí? Caralho, essa pala- Galivanting? Uh! Eu gosto de snipers. Tá, eu tenho só oito tiras. Como é que ela funciona? Ah, provavelmente... Ah, então é pra isso que eu vou usar o botão E. Caralho, essa porra é hitscan. Que lindo! Nossa, eu amo isso. Me sniper hitscan. Eu não preciso pensar em balística, amém. E eu preciso depois descobrir o que é Galivanting. Mas eu acho que eu vou ter muito tempo pra isso na hora da edição. Caralho! Oi, se você tem uma sniper, é bom você usar a sniper. Sabe? É, é, talvez. Talvez. Tá. Posso dar no scope? Posso, mas é estranho pra caramba. E a mira é absurdamente precisa. Tá. E os inimigos desaparecem. Tá, dois. Pô, mas eu ganhei um sniper, cara. Tô mega feliz. Droga. Dali de cima. Dali de cima. Tá bom. Eu vou buscar o suprimento. Tchau. Tá. Continua com o mapa. Estou de volta. Que bom, amigo. Você é um amigo. O problema é que se eu não tirar da barracks, meio que eles vão vir pra sempre. Desse jeito. E vamos matar. Tá, o nitro só dá pra usar uma... Verdade, né? Eu tenho escudo. Eu esqueci desse detalhe. Eu tenho granadas. Tem muita coisa ainda que eu não estou acostumado. Eu não estou pensando. Nesse jogo. Porque, pra mim, boas soluções são aquelas em que você simplesmente chega no lugar. Eu posso usar jetpack e escudo ao mesmo tempo. Escudo reduz até que bastante meu dano. Isso é bom. Bom. Tem uma barracks ali. Deixa eu já aproveitar, vai. Então, né? Oi. Ok. Vamos sair. Buscar mais suprimentos. Principalmente de RPG que eu preciso. Tchu tchu. Tchu tchu. Pronto. Eu só queria que o estoque de munição fosse maior. Não vou mentir. Deixa um estoque de 50, 16... Pelo menos o dobro. Já ia ajudar muito na hora de fazer algumas coisas. Se eu tirar barracks... É, eu acho que eu consigo matar os inimigos sem grandes problemas. É, nossa, isso tudo ajuda demais. E eu morri. Eu fui vaporizado de novo. Nice. Eu vejo vocês quando eu terminar essas barracks, gente. Pera aí. Cara, é meio difícil matar os inimigos. Quando eles desaparecem. Ok, tá resolvido. Não. Porra, eu dei um tiro de sniper nele. Como assim ele não morreu? Tá bom, vamos lá metralhar o pobre... Lá dentro que precisa ter seu arroz queimado. Pronto. Resolvido. Tá. Cutscene... Meu Deus, até nas cutscenes as coisas do Google é muito bom. Se é só bug visual, eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Se não é algo que quebra o jogo, eu fico muito feliz. Tá, tudo deve ir. Beleza, acho que a gente ainda tem tempo pra isso. Tá, se eu fosse muito bom, eu ia conseguir sniper o cara enquanto eu estou no meio do... do jetpack. Eu não tenho tanta coordenação motora assim pra isso. Mais tiro. Cara, eu tô gostando... Ai! Tô gostando desse jogo. Ai! Ups! Uma seringa. Boa. Eu só preciso pegá-la. Ih! Uh! Deu bom! Lojinha, me salva, lojinha. Lojinha, eu te gosto tanto. Vai cá! Ah, eu tava errado no episódio passado. Não é N de 9, é B de bombe. Acontece. Tá, eu tô... Ah! Hã? De onde veio esse tiro? Ok, volto pra lojinha. Hum, nice. Headshot. Ah, ele está aqui! O Salafrari está aqui. É, eu sei que vocês estão morrendo. Meio que esse é o intuito, sabe? Ok, funciona. Hum... 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 Uh... Não! Você deveria rapidamente tirar as catapultas! É assim que eles enviam as reforçadas! Vem lá, rapazes! Você não vai ter nenhuma ação esses dias! Sim! Eu pensei que iríamos no planeta Majorka!